e no vídeo de hoje gata você vai aprender a fazer acrigel nesse formato aqui ó maravilhoso que vocês escolheram lá no instagram hey baby olá eu sou a Paula Letícia seja bem-vinda a mais um vídeo se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreve e ative as notificações para você não perder nada e aprender a ficar com as suas minhas maravilhosas se você quer aprender a fazer as luzes você está no vídeo certo inclusive eu já deixei a lista de material lá no meu blog pauleticia.com.br lá eu fiz a lista do que você precisa para iniciar e aprender a fazer a sua acrigel tá bom então é só ir lá depois conferir a lista para você saber o que você vai precisar e agora chega de enrolação e vamos por passo a passo né meu amor então gente essa minha unha aí já com meu alongamento removido inclusive eu removi meu alongamento só para gravar esse vídeo para você tá então curte e compartilha esse vídeo para ajudar aí na divulgação desse canal a primeira coisa que a gente vai fazer gente é cortar essa unha com um cortador passar a lixa também dá uma lixadinha aí para deixar ela mais curtinha possível porque isso aumenta a durabilidade do alongamento da nossa unha tá e também o tempo aí que a gente vai remover ele para apontar outro então você lixa as pontinhas corta e deixa a unha bem curtinha depois que você fez o lixamento vai ficar esposinho você limpa com o pincel tá ou com uma gase sem esfregar só para tirar mesmo esposinho e aí chegou a hora de colar a nossa tips gente para isso você vai passar cola e no pontinho pontinha dela tá e vai colar ela de uma vez para não entrar porque se entrar pode ter certeza que essa tips vai soltar então você tem que colar muito bem segurar aí ela bem seguradinho eu tô até usando a minha outra unha de com auxiliar porque né fazer em si mesmo é difícil mas segura cola de uma vez para não entrar a isso é super importante bom gente depois de 30 segundos mais ou menos a cola da tip já tá seca tá aí aí com a cola seca chega a hora da gente nivelar esse degrauzinho tá vendo que tem um degrau aí na sua unha né que tá claramente mostrando que tem umas chips ali você precisa nivelar esse degrau e você pode estar usando a lixa 100 180 ou causando uma lixadeira tá aí você começa a lixar e só aonde tá a tip só aí no degrau da tip não é para lixar o leito da unha ainda não tá bom depois que você remover esse degrau que você igualar tudo aí você vai arranhar sua tip está e também vai arranhar e o leito da sua unha gente é para arranhar não para lixar o que que isso quer dizer que você vai passar a lixa bem de levinho só para tirar ali a oleosidade e aí poder segurar né o processo todo alongamento que se tiver com oleosidade não vai dar certo e como a tip ela tem essa coisa bem lisinha alguns já a gente não seguram muito bem com essa superfície lisa então você dá uma arranhada mas é para arranhar cuidado devagar sem força bom gata tá vendo que ficou essa sujeira pelo amor de deus não passa o dedo não passa algodão com água não passa pano passa o pincel porque senão você vai resgatar a oleosidade que você acabou de tirar da sua unha tá depois que o pincelzinho tirou toda essa poeirinha você vai ver o que com desidratador isso aí é ótimo tá ótimo maravilhoso é fundamental que você aplique a isso aí para que você tenha certeza que tirou toda a oleosidade da unha deixa ele secar e aí vão passar o primer tá não precisa levar para cabine deixa ele secar e aí sim depois dele seco a gente vai passar a primeira camada de gel gente essa camadinha de gel você pode estar pincelando porque é uma capa base com gel tá com aquele gel que você vai usar para fazer toda a estrutura eu vou usar apenas um gel não vou usar dois gés é apenas um gel para fazer tudo tá então você pega esse gel passa aí pincel faz a capa base e não encosta nas cutículas pelo amor de deus que se não é seu alongamento ele não vai segurar não pode encostar nada na cutícula leva para cabine por 60 segundos tá deixa lá até terminar e aí sim depois que você tirar da cabine não passa álcool não passa pano passa nada com gel ainda com essa goma que tem uma gominha em cima que parece que não secou então você vai pegar uma pérola que aí já é uma bolinha de gel para colocar nessa unha vai espalhar vai nivelando gente aí nessa parte você não pincela não tá você vem com o pincel bem levinho assim encostando no gel que você colocou puxando aí para ponta então chega nas pontas você pode dar uma forçadinha assim mas um pouquinho tá não é para pincelar só um pouquinho assim para ficar mais fininho se você não tiver experiência só nivela vai nivelando aí sem encostar nas cutículas tá levando esse gel pela unha inteira depois que você fizer tudo isso depois que tu nivelou esse gel aí pela unha inteira espalhando pela unha inteira você vai colocar 30 segundos na cabine 30 segundos só e aí você vai tirar da cabine e vai colocar a presilha gente para que para fechar curvatura porque o gel ele vai esquentando e aí a chips embaixo é um plástico esse plástico também vai esquentando e aí ele fica sabe abrindo a curvatura então coloca essa presilha aí para a gente fazer aquela curvatura bonita profissional colocou a presilha leva para cabine por mais 60 segundos um minutinho gente mais um minuto aí na cabine com a presilha agora tá e olha só como já deu diferença na curvatura olha que curvatura bonita não tá gente bonito de ver pois é tem que colocar presilha tá bom meu amor coloca presilha sempre 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 para deixar a curvatura aí linda não esquece dessa presilha eu vim aqui ó rapidinho só para te avisar e te lembrar que se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu prometo que eu vou fazer vir tirando todas as dúvidas de vocês então ó deixa tua dúvida aí bom gata depois que você tirou da cabine que deu 60 segundos você vai colocar mais uma pérola tá bom um pouquinho menor do que daquela que você viu pode usar o palito também nesse momento para a gente fazer o que o ponto de tensão o ponto de tensão é como se fosse um triângulo arredondado então você coloca essa gota no mesmo local que você colocou viu que eu coloquei a outra sem encoxar na cutícula e vai nivelando ela fazendo o formato de uma gota ou um triângulo tá aí vai da sua do seu gosto da sua facilidade eu prefiro esse formato em gota que eu já tô há um tempo fazendo então para mim acho que fica muito melhor na hora de lixar mas se você ainda não tem experiência faz o triângulo calcula assim enquanto você estivesse fazendo triângulo arredondado que vai dar certo tá e pode usar o palito que vai te ajudar muito vai te facilitar muito mais a tua vida para você que está começando agora e depois que você espalhou esse gel gata vira a unha tá dez segundinho de novo aí de cabecinha para baixo desvira limpa aí se você ainda não é profissional limpa aí espetinho eu limpo até hoje limpo esse gatinho para garantir que não tem nada na cutícula e vai para cabine por 30 segundos depois você tira coloca presilinha de novo aí nas pontas tá porque segurar a curvatura e aí volta para cabine por mais um minuto totalizando aí 1 minuto e 30 para cada secagem dessa unha e desse gel que esse gel que a gente tá usando é baratinho tá é da lina então é 1 minuto e 30 para secar completamente de 1 minuto e 32 tá bom bom agora que você tirou da cabine essa unha ela já tá com a estrutura pronta que a gente vai fazer começar os acabamentos e aí para isso gatona pega o álcool 70 ou prep tá e passa aí para tirar essa goma porque senão você vai estragar sua lixa a sua lixadeira com essa goma aí que essa goma para limpar depois é muito ruimzinho então você já pega aí o álcoolzinho com álcool 70 né aplica ali na sua unha com algodão com gase limpa essa goma para a gente começar a dar acabamento para a gente começar a nivelar essa unha ela ficar bonita eu tentei gravar para você gente como é que eu lixo mas não consegui estava estourando tudo mas é nivelando tá pelos cantinhos vai em formato circular sem tirar aí aquela bolinha que fica em cima em cima fica tipo um arcozinho deixa esse arcozinho tá não pode ser muito alto mas deixa esse arcozinho porque é o nosso ponto de tensão só vai nivelando aí para ficar uma unha bonitinha com as pontas fininhas depois disso você vai pegar aí a lixa bloco para polir e fechar né tudo aí deixar aquele acabamento bonito aquele casamento lisinho é com a lixa bloco tem que usar ela também depois que você terminou aí de estilos da lixa bloco vai ficar exposta vai pegar o pincel de novo vai limpar tá e não passa álcool não passa nada passa só o pincel e vem com top coat gente sem deixar pegar nas cutículas não esquece isso nada pode encostar o que na cutícula tá passa top coat leva na cabine aí de um minuto a dois minutos vai do teu gosto eu deixo um minutinho só porque top coat seca rapidinho e pronto gata essa sua unha está pronta sequinha se você quiser pode pintar ou pode deixar assim que vai ficar muito bonita também tá vendo e já tá prontinha não tem nada para borrar nada ó linda perfeita olha curvatura tudo de direitinho no lugar bonitinha viu como é que é fácil fazer a unha em acrigel meu amor e agora você aprendeu você vai fazer o que colocar em prática tá então não esquece que eu já liberei a lista de material lá no meu blog pauletissa.com.br tá bom para você ver o que você precisa para fazer o seu se você ainda não comprou seu material se você já comprou seu material meu amor coloca em prática tá bom é isso até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti